Vem o patro pra somar, pra representar as quebradas de Uberlândia Dando Star Vem o patro pra somar, pra representar as quebradas de Uberlândia Dando Star Uberlândia Dando Star, pra conhecer os quatro cantos da cidade Zona Sul, São Gabriel, Laranjeiras, Campo Alegre, Aurora, Seringueiras Atravessa Zona Norte, no caminho Lagoinha, muita gente pobre As pedras nas esquinas, o percurso é longo, mas estamos chegando Zona Norte, o Esperança se aproximando, Martelena, Bramado, Nossa Senhora das Vestas Porque meu senhor, que o clima não para, organismo rap e canta a realidade Quebrada de responsa, salve o Liberdade Vem o patro pra somar, pra representar as quebradas de Uberlândia Dando Star Vem o patro pra somar, pra representar as quebradas de Uberlândia Dando Star Muita calma, que a viagem prossegue Quebrada de responsa, salve a Zona Oeste, Luizote Caiamã, Tocantins, Mansur, Talisman, Canaã, Guarani Lucos dos loucos, que colam no movimento Show de periferia, comandando O centro é basquete, de rua, dança, grafite DJ peteca, rap nacional, no limite Os manos, a maioria tatuado De brinco correntão, onde tocou de blusão Uberlândia Dando Star Tem a Zona Leste Pipocos, pipocos O sistema ali é quente Tibera é cabuloso, todo dia morre gente Custódio, Pereira não é diferente Mas chega pra cá, atravessa o pontilhão Peraí, fique esperto, vem depois do refrão Venho pra gritar, soma, pra representar As quebradas, tipo Uberlândia Dando Star Venho pra gritar, soma, pra representar As quebradas, tipo Uberlândia Dando Star É véi, atravessa o pontilhão Caem nas quebras logo de cara a climação Barracos humildes, muita gente honesta Onde o crime também marca presença Zona Leste, é bem grande irmão Depois da climação ainda, tem muito chão Atravessa o Ipanema, chega o Dom Almi Várias quebradas em turno, mas na frente o Morumbi E pra finalizar, a nossa caminhada Joga uma sinuca lá no bairro Alvorada Já ouviu falar, acabou de conhecer Cuidado se vacilar, aqui cê vai morrer Organismo rap, deixa um salve as quebradas O rap é compromisso véi, não é piada Pra quem não conhecia, pode acreditar Uberlândia MG sempre foi gangstar Vem o Patrim pra somar, pra representar As quebradas, tipo Uberlândia Dando Star Vem o Patrim pra somar, pra representar As quebradas, tipo Uberlândia Dando Star Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma